Diana Baia Pinto, filha de Carla Bahia e João revela sexo do bebê, os avós não se aguentaram. Diana Baia Pinto prepara-se para ser mãe pela segunda vez e neste sábado, 8 de outubro. A filha de Carla Bahia e João Pinto recorreu às redes sociais para revelar aos fãs o sexo do bebê. Desta vez, é uma menina. E depois de tantos palpites, aqui está, vem aí uma menina. Diana, claro que vai usar toda a roupa do irmão que guardei religiosamente. Mas os tios e os avós não se aguentaram e já se aventuraram no mundo dos vestidos e dos folhos. Escreveu, na legenda da publicação em que surge ao lado do companheiro, Ricardo Silva Menezes. O casal já é pai de um menino, Vicente. Veja aqui a foto da revelação. Carla Bahia vai ser mãe pela terceira vez aos 50 anos, fruto do casamento com Rain Sancher. A filha, Diana Baia Pinto, não poderia estar mais feliz com a chegada de, mais, um irmão. A jovem, de 31 anos, que também está grávida, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e falou sobre isso mesmo. Como foi receber a notícia de que ia ter mais uma, Manoa, perguntaram-lhe. Diana Bahia Pinto respondeu. Fiquei muito feliz. Aqueles dois têm uma história muito bonita e acho que a chegada de um bebê é a cereja no topo do bolo. Como é voltar a ter uma, irmão, nesta fase de vida, questionou outro seguidor. A segunda filha de Carla Bahia e de João Pinto explicou. É ótimo. Sempre gostei de bebês e desde que fui mãe comecei a ficar fascinada com tudo o que envolve bebês. Não há nada melhor do que ver uma criança crescer livre e é um privilégio poder vivenciar isso de perto. Não é uma novidade para mim porque a minha irmã mais nova tem dois anos e adoro vê-la brincar com o meu filho, rematou.